Agora vamos começar Joaquim Po, que é uma brincadeira que é bem parecida com uma outra brincadeira que se chama pera para com tesoura. Primeiro põe os dois pés juntos e faz. Joaquim Po. Se eu ganhei, faz isso e ele ataca com o pé, mas se ele ganhar, ele ataca com o pé e eu faço o mesmo. Joaquim Po. Viu? Joaquim Po. 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 Então eu ganhei! Ae, muito bem! Ae!